E dia 28 de março, o sinal analógico vai ser desligado em várias cidades das regiões de Rio Preto e Presidente Prudente. A gente já vem falando sobre isso aqui, né? Para continuar recebendo o sinal e com qualidade, é preciso instalar o conversor. A dona Nilva recolhe material reciclável há pelo menos dois anos. Em um dos dias de trabalho, ela ganhou uma TV de tubo, não perdeu tempo e logo instalou um dos 45 mil kits gratuitos do conversor digital disponíveis em Rio Preto. A imagem, sem o aparelho, ela ficava chuviscando. Com o aparelho, ela pega limpinha. Na sala, a TV já tem a tecnologia digital. Por isso, só foi preciso reprogramar os canais para ter acesso à imagem sem chuvisco. O conversor foi instalado na TV do quarto. Agora, com as duas TVs com sinal digital, dona Nilva e o filho podem assistir programas diferentes sem precisar disputar o aparelho. Agora não, agora a gente fica tudo à vontade. Ela no cantinho dela e no meu. O que você mais gosta de assistir? Esporte. Faltam pelo menos 10 mil kits para serem distribuídos aqui em Rio Preto. Lembrando que o prazo final é 28 de março, então corre para garantir o seu. O kit é bem simples, viu? Vem com a antena que é instalada no telhado e aí precisa de um plug só do aparelho, que é o conversor digital, e o controle remoto está aí. Imagem digital, sem chuvisco, a dona Nilva já está aproveitando, né? É, eu estou aproveitando já. Do aparelhinho e assistindo a televisão, todos os canais. Para agendar a retirada do kit, é só ir em um dos 29 CRAS da região. Tem direito ao kit de graça quem recebe benefícios de programas sociais do governo federal. A organização Seja Digital também dá o suporte para instalar o conversor. Tem um manual de instruções que vem junto com o kit conversor. E nesse manual explica certinho como fazer a instalação, a ligação dos cabos. E também tem a orientação de ligar no 147 para mais informações.